Com o lançamento do vídeo promocional chamado Road of Naruto sobre os 20 anos da franquia de Naruto como um todo, chegando aí no começo desse mês, nos veio a seguinte pergunta, será que teremos um remake do anime de Naruto, refeito né, toda a saga clássica Shippuden ali, retirando os fillers e tudo mais, como uma suposta novidade aí pro futuro da franquia? Pois é mano, e é exatamente sobre isso que vamos comentar no vídeo de hoje, sobre um suposto remake de Naruto, em relação aí também a um provável hiato de Boruto que poderia ter acontecido em 2022, então se você ficou curioso sobre esse tema mano, e é novo por aqui, não se esquece mano, se inscreva aqui no canal, like se curtir, tamo junto e bora! Pois bem meus amigos, começando então o vídeo de hoje, não é novidade nenhuma, nem pra mim nem pra vocês, que todo mundo já tá sabendo sobre o lançamento né, ali daquele vídeo promocional chamado Road of Naruto, que trouxe um especial aí de 20 anos, trazendo simplesmente um remake de todos os acontecimentos principais da franquia né, em especial do mangá, sendo adaptado aí pro conteúdo de uma animação, além obviamente de várias notícias e informações ali que saíram no site oficial né, temos ali também uma nota do Kishimoto que ele falou ali, várias coisas referentes ao site e tudo mais, deixando ali também um pequeno detalhe em aberto com relação a futuros projetos que ainda virão no decorrer aí dos meses né, ou dos anos e por aí vai, o que deixou aquela pulguinha atrás da orelha né mano, será que o Kishimoto tá falando sobre um suposto remake de Naruto, um remake aí, da adaptação de maior sucesso que ele já produziu em sua vida? Pois é mano, e é exatamente sobre isso que a gente vai comentar, porque cara, simplesmente existia realmente a possibilidade muito sólida de simplesmente Naruto receber esse remake, pois bem pessoal, recapitulando aqui algumas coisas que aconteceram ao longo desses últimos meses, com relação a franquia em geral, a gente sabe que Boruto veio do seu ápice né, ali com relação ao conteúdo do anime, 2021 foi literalmente ali o ano de Boruto, foi o ano que o anime de Boruto ele fez absolutamente tudo que tinha pra fazer de correto né, dentro do seu conteúdo de adaptação, tivemos ali o arco de adaptação né, da cara, tivemos também o arco do Kawaki, depois o anime começou ali com a luta do Aô já em fevereiro e tal, fechando ali todo aquele arco do mangá, tivemos a luta do modo Baryon contra o Ishiki, e depois o ano ainda finalizou, juntamente com o novo Exame Shunin, o que terminou tipo, o ano de 2021 muito bem, só que o problema foi a virada de 2022, já que tivemos uma limitação muito grande por parte do conteúdo do anime, em relação a não atrapalhar o andamento do conteúdo do mangá, ou seja, o anime foi limitado completamente pelo conteúdo do mangá, e não teve toda a liberdade pra fazer arcos exclusivos como aconteceu com o caso da organização cara né, ali onde teve Jipa, Victor, e por aí vai, enfim, vocês já estão cientes sobre isso né, sobre uma alta gigantesca em 2021, e uma queda gigantesca em 2022, porém mano, isso não aconteceria se Boruto entrasse em um Yato, obviamente no ano de 2022, só que aí tem um porém, Yato realmente nunca é bom, Yato mata o hype, Yato atrapalha muito o desenvolvimento né, ali de coisas que o anime pode produzir, e aí eles acabaram optando por estender em arcos exclusivos do anime, que simplesmente não levariam a lugar nenhum né, Funatus, o arco da Himawari, alguns arcos de transição e tudo mais, isso vocês também já estão cientes, só que temos um pequeno diferencial aqui que poderia ser feito, no meio dessa adaptação, que seria fazer o que? Se terminou em alta, em time que tá ganhando, não se mexe, se 2021 foi realmente muito bom, põe um Yato e deixa pra vir o hype em 2023, ou 2024, ou alguma coisa assim, depois do Yato da publicação de Boruto. Eu tenho certeza que vocês entendem a necessidade disso acontecer, por mais que o anime ele tente desenvolver coisas interessantes, simplesmente mano, o que gera hype realmente é a adaptação do mangá, obviamente, há exceções, como eu já comentei, mas o que gera realmente hype pra galera acabar consumindo o conteúdo do anime, é realmente o mangá. Então partindo desse ponto, em que teríamos supostamente, como a gente viu, do mês de janeiro até agora, o mês de outubro, simplesmente a gente teve 10 meses vazios né, que poderiam ser complementados com outro tipo de conteúdo. Então se Boruto entrasse em um Yato, pelo menos no ano de 2022, a produção do anime de Boruto poderia ser designada pra produzir outro conteúdo da franquia. Obviamente vocês viram que esse Road of Naruto, ele tava sendo produzido pelos maiores animadores e tudo mais, diretores e por aí vai. Então essa galera que foi designada pra produzir esse material e também os estúdios de rotação ali de Boruto que pegam o anime semanalmente, poderiam pegar esse tempo né, esses supostos 48 episódios que geralmente a gente tem por ano né, lançados aí 4 por mês mais ou menos, e poderiam fazer o que? Um remake do clássico mano, tranquilamente, sem filler, sem extensão, somente o conteúdo do mangá. Somente o conteúdo do mangá, sem enrolação, direto e reto ali, dando uma resumida, dando uma enxugada ali. No conteúdo eu tenho certeza que eles poderiam fazer isso justamente com a staff de Boruto né, porque Boruto mano, querendo ou não, o pessoal aceitando ou não, ele tem tipo um desenvolvimento de arte muito bom, de qualquer maneira, mesmo sendo alguns episódios ali meio questionáveis e tal, ele ainda se mantém em uma média muito boa, uma média muito boa pra um padrão de anime semanal. Então se essa galera fosse designada pra realmente produzir uma adaptação do clássico, seria interessante realmente a gente ter o início de um remake em 2022, e deixar Boruto ali meio que de cantinho, tá ligado? Terminou 2021 muito bem, deixa ele hiato, e depois quando voltar, ele vai voltar adaptando o hype, ele não vai ter essa baixa né, o pessoal realmente dropou muito esse ano por conta dos arcos que a gente teve no anime. O mangá, por mais que ele tenha também altos e baixos, deu uma, né, deixou um pouquinho aí a desejar, em alguns meses, pelo menos em 3 meses desse ano, então seria interessante deixar baixadinho ali o hype e voltar com o hype futuramente. Sendo assim, todo mundo ficaria feliz, né, o pessoal de Naruto ganharia um remake, porque convenhamos, o clássico, ele já tá muito datado, por mais que o pessoal não goste muito do traço de Boruto ou alguma coisa assim, de qualquer maneira, só teria a ganhar. Por quê? Porque a fotografia de Boruto, né, que eu falo assim, os efeitos e tal, a maneira de produzir os cenários, a interação da animação e tal, já é algo que é mais tecnológico, né, um pouco mais avançado com relação aos materiais que já estão mais datados em Naruto. Como, por exemplo, cenários que não são tão bem elaborados no clássico, tem também a questão do formato de vídeo, né, convenhamos, o formato de vídeo 4x3 não dá mais aquele quadradinho, né, com as bordas escuras assim do lado, tipo, chaves. Vocês sabem que não dá, né, mano, já estamos em 2022, então as coisas avançam, e esse tipo de detalhe seria realmente um ganho. E tratando ali das lutas e tal, do enredo, temos roteiristas excelentes em Boruto, isso é inegável, realmente tem episódios muito bons, animações de luta, né, que chegam ali no nível das lutas de Naruto e também de Naruto Shippuden tranquilamente. Então, seriam apenas ganhos com relação a isso, todo mundo sairia ganhando, Boruto não perderia hype, porque voltaria retornando, né, ele estaria retornando em alta, readaptando o conteúdo do mangá quando voltasse de um hiato, o pessoal que gosta de Naruto ficaria feliz com o Pierrot, porque convenhamos, uma readaptação do clássico é extremamente necessária, assim como também essa mudança de formato. Obviamente, não sei se daria pra fazer tudo em 48 episódios, ou se eles precisariam de pelo menos uns 80, ou 100, o que acabaria deixando Boruto em hiato por cerca de 2 anos, mas também seria justificável, porque a gente não ficaria sem conteúdo, porque mesmo sem Boruto, a gente ainda teria conteúdo de Naruto, então isso é importante pra fanbase continuar ativa. Igual eu falei pra vocês que, se o hiato de Boruto, né, do mangá, acabasse acontecendo por um meizinho ali e outro, a gente tivesse já os lançamentos de Sasuke Hitsuden e Konoha Shinden, ao longo do mês que Boruto tava em hiato, a gente realmente não sofreria tanto, porque não teria falta de conteúdo pra gente comentar, então seriam pontos que a gente acabaria realmente ganhando muito. Naruto ganharia uma readaptação, Boruto voltaria com hype, e provavelmente, mano, teríamos aí reanimações das lutas, né, as lutas clássicas que, às vezes, acabavam deixando ali um pouquinho a desejar, né, o pessoal sabe das lutas que tem no clássico ali, que tem seus keyframes ali meio suspeitos, né, mas que ainda assim são boas lutas, por assim dizer, mas que estão realmente datadas. Quanto à trilha sonora, mano, isso eu não concordo em mudar, a gente sabe que Naruto e Puden tinha uma trilha sonora muito boa, Boruto tem o mesmo segmento de Naruto e Puden, inclusive são os mesmos produtores musicais ali, né, que seguem de Naruto e Puden pra Boruto, como, por exemplo, o Takanashi, só que no caso de uma readaptação do clássico, isso eu não abro mão da trilha sonora clássica, tá, realmente não precisa de remake aquela trilha sonora, até porque a animação envelhece de um jeito, né, a gente sabe que fica datado, só que com o caso de músicas, trilhas sonoras e por aí vai, a gente sabe que isso daí é exatamente como o vinho. Envelhece de uma forma muito boa, então, quanto a isso, eu realmente não abriria mão de trazer as trilhas sonoras do clássico novamente pra uma readaptação. Enfim, agora resta saber se os planos do Kishimoto são realmente colocar aí um remake futuramente. E eu gostaria de saber de vocês também, se vocês acham que um hiato seria interessante pra Boruto no começo do ano, se a escolha de fazer os arcos de extensão aí foi uma escolha errada, eles poderiam aproveitar o tempo deles como produção de uma outra forma, como, por exemplo, realmente fazer esse remake. Enfim, quero saber aí de vocês, mano, qual opinião que vocês têm, se vocês gostariam que Naruto tivesse a mesma qualidade de Boruto. Não exatamente desse PV, mas dos conteúdos semanais que a gente tem aí ao longo do ano. Enfim, fica à vontade, mano, comenta aqui embaixo, por favor, sem briga, né, obviamente. Se curtiu esse vídeo, deixa seu gostei, mano. Se possível, se inscreva, tamo junto, um abraço e... É nóis! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.